Olha só o serviço do doidinho, eu vi um cara descarregando de ré, ele cismou que quer descarregar de ré também, vamos ver se ele vai dar conta, as bazuca nem é grande, estranho, tem uns quatro pneus ali, vamos ver, ele é doido só, olha. Não regula bem esse menino não, eu acho que tomou uma estrelinha hoje, é pra frente que não é que tá correndo, é pra trás não, ó, ó, aí ninguém voltando nada não. Onde vai? Opa, deu entortadinho, ó, mas tá indo, ó, tá indo, ó, ó, ó. É, dá pro gasto esse menino, não vai ficar bom nesse trem, ó, ó, moleque doido, moleque doido, tem uns que se postem pra frente, isso aqui não querendo ir pra trás, não regula bem não. Agora eu vi mesmo, quer trabalhar de ré, os outros pensarem, enquanto ele tá indo, ele já tá aí voltando. Olha lá. Ó, 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 moleque doidinho, viu? Tá bom também, tá bom já o vídeo. Olha lá. Já foi a caçambada, ó. Sem, não sei não, mano. Os meninos estão trabalhando melhor de ré do que pra frente. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Aê, acabou, pronto. Já foi a caçambada. Boa, moleque, boa. Tá pronto, pode ir. Olha lá. Olha lá outra bazuca, não, já vem. Tchau, 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 tchau